vamos mostrar aqui o passo a passo da colheita manual aqui como podem ver o companheiro ele colocar a cinta na cintura ali e o assar quando ele vai colocando milho já vai levando ali um estoque reserva isso é para não ficar não faltar durante ali a linha do milho e também não precisar do saqueiro que é outro companheiro que eu vou mostrar aqui a pouco ficar vindo nele toda hora o companheiro aqui é o louro louro vai devagarzinho na espiga aí só para nós ver como que a a cascadeira desossa a espiga do milho aí vai mostra essa sua cascadeira para nós essa é a cascadeira preferida dos companheiros aqui ó é alguns chamam de espora nós chamamos de cascadeira essa ponta dela aí essa ponta aí qual a vantagem vai trabalhar com essa cascadeira facilita mais o trabalho também não entope o nome top que ele fala é aqui ó essa parte aqui ó você pode ver ó é pontuda uma maior melhor é não entope essa aqui dentro a se o bico for mais pequeno essa parte aqui enche e aí não funciona e ele é melhor também né louro aí é assim que funciona a tarefa na parte do carregamento do milho para despejar no bag como é que vocês dividem aí a tarefa de cada um aí explica aí para lá e dois para cá despeja dentro do bag lá e vai despeja dentro isso isso nós vamos mostrar como que é feito esse processo mais para frente aí eu não era que se o bico vai lá e aí 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 Aqui o companheiro acabou de soltar um saco aqui E o outro guerreiro aqui Que está com a parte esquerda Na divisão das equipes Vai carregando do bag São dois de cada lado Isso, vamos lá Como é colocado aí o processo Perceba-se que Essa cinta foi indicada para nós usar ela no umbro Mas aí ficava Porque a gente colocava o peso em cima da gente E não funcionou O pessoal aqui todos preferem fazer dessa forma Arrastando O saco no chão Como que funciona Felipe Quando o saco está faltando Quando você enche o último saco que ficou sem Como é que você faz? Como é que você faz? Vai aí Rangel, esse é o outro companheiro aqui É o saqueiro É assim que é feito o processo aqui Aí entra em ação o saqueiro Esse companheiro fica Distribuindo o saco Para todos os Os companheiros aqui Vamos saqueiro Essa é a função do saqueiro Chegou, já trouxe o saco do companheiro E assim vamos ir Aí pessoal Encontramos algumas equipes Onde se usa A cinta Que é essa faixa branca aí Que está nos peitos do companheiro aqui Dessa forma aí E vai colocando o milho Dentro da saca Mas o que que acontece? O milho vai pesando E aí o O Sufoco é maior Você vai carregar mais peso E quando se coloca da forma que o pessoal aqui usa Arrastando Fica melhor O companheiro aqui vai mostrar como é que faz esse processo aí É isso aí amigo Explica aí como é que você faz aí agora Para usar da forma que a gente usa aqui Os companheiros todos aqui trabalham dessa maneira Como que é o uso correto da cinta Vai explica aí Esse aqui Isso É o melhor O melhor que tem né Você põe uma tirinha aqui Amarra Ó Aí vai ficar o peso distribuído no corpo inteiro Pela cintura Isso Isso Aí você vai andar assim Isso Aí ó Aí o peso do milho vai ficar no chão Não vai ficar forçando a coluna Vai ficar mais no chão do que nas costas do trabalhador É dessa forma que a gente trabalha aqui Bombeiro Isso Com esse grito entra em ação Mais um Que fica para dar suporte aos companheiros Isso é para não perder tempo Não perder tempo A cascadeira ali não pode parar A espora como dizem aqui os mineiros não pode parar Então quando ele grita o bombeiro olha o que acontece Aí Esse aí é o bombeiro Isso É para dar rendimento E o companheiro que está cascando Ele não sai da linha hora nenhuma Outro detalhe é a forma de como se toma água aqui ó O copo aqui é dispensado Saiu a linha Chegou o bombeiro A água está no pé do oito Como dizem aqui E a forma aqui que o pessoal usa para tomar água É essa aqui ó Para não perder tempo com o copo É ligeiro Tampou daqui o companheiro aqui O Adailton Já tomou água Próximo guerreiro aqui ó Chegou cedo Está lambendo os beijos aí ó Bem então a forma correta de tomar água aí como é que funciona O trecheiro É Sobe a garrafa por um motivo de se andar com o copo vai pegar bagaça Algumas terras alguma coisa Então aqui é normal Vai Aí o que acontece é o seguinte O milho colocado no bag Dentro da roça Entra em ação aqui o companheiro do guicho E vai carregar para o caminhão E aí companheiro Cuidado Cuidado com o guicho aí Atrás do senhor aí Agora vai né Agora vai Já já se Deus quiser Se Deus quiser vai embora Mas matamos É isso aí Boa viagem E só os caminhoneiros aqui Todo milho colhido aqui Chega ao destino final Conduzido por essa esfera aqui ó Tem muitos anos de habilitação aí não tem companheiro? Tem Mais de 10? É 25 anos 25 anos O senhor? 25 Qual o nome do senhor? Reis Camilo Seu Reis Camilo 25 anos habilitado E aí Experiente Certeza que o milho já já chega lá no destino final né? E então Leomão O coordenador da equipe Somos 45 Divisão a parte de cada um No processo aqui da colheita manual Como é que funciona?